A CIDADE NO BRASIL Ela não tá vendo aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Eu tenho medo, meu amor Se eu pegar alguma foto ia pegar a cima Ai Já tá vendo ela, Bernardo Isso é um namorado que eu tenho Algumas palavras Let it go Let it go What we have We're gonna be Always What we've lost With a plea Always But if we have We'll let you sleep Always Be the apple And the target Put your head over the parapet Be uncool Yes, be awkward Don't look in the obvious place The soul needs beauty for our soul made Get out of your holy cloud God will not feel when the frowns fall If you dream, then dream of life How was your teacher? I want to explain how we're going Let's go Oh, my God If you don't know what else you want That's not your fault 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 It's not your fault Ela foi ali, hein? Volta já! Já já, já volto e ela já te ganhou um pouquinho. Por quê? O bondão! Não confia na cara que ela só foi a da grota, né? Ela é iluminática! Quer dizer, iluminática? Calma, relaxa! Tá assistindo, veitinho? Só! Não é perigo, não. Sabe a sede de novo. Eu já me deixei de dar uma roca sem lenção. Tenta pra isso, assim! Tenta pra isso, cara! Tenta pra isso, deixa aí! Eu vou te dar. É agora que eu vou te dar. Não! 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 Toma aí, deixa eu arrumar aí. Ih. Ai, meu Deus. Só acho que a Jéssica tá vendo. Eu tô vendo. Eu queria muito, Valcimar, sério. Eu tô vendo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto